Olá, tudo bem? Eu sou a Catherine, aqui em Glacidamente Sensível E hoje os trastes são diferentes por aqui Nós estamos vestidos de gala e de rosa Para comemorar o aniversário da Pai aqui na Pink Party Fiquem ligados nos stories que a gente vai fazer a cobertura da festa por aqui Então né minha gente, a minha festa queria ser Miami Party Completamente aleatório Porque eu fiz Dubai Party e esse ano eu ia fazer de outra viagem que eu fiz Só que a gente descobriu recentemente lá em casa Que a minha mãe ela teve câncer de ovário Daí aquilo me deu um alerta gente Viver aquilo foi tão difícil Sabe, e ao mesmo tempo foi tão gratificante Quando a gente recebeu a daquilo que ela foi curada Que eu acho que assim Eu decidi mudar tudo aos 45 minutos do tempo Aproveitar toda essa visibilidade Toda essa visibilidade Para ajudar, para dar mais visibilidade à causa também Afinal, estamos no rosa Rosa é minha cor favorita Conhecida aí pelo top rosa Manda afora Manda afora Manda afora, que a BBB é isso Né? Então assim, eu acho que deve toda a ver Eu me senti, eu achei que fazia muito parte da minha missão também Com as mulheres Com o meu envolvimento Com tudo isso Com você E do isso com a minha mãe também Com o papel de beleza Eu sou personal trainer Pra quem não sabe Então assim, eu acho que a beleza Ela vai muito além do físico É... Eu acho que a gente tem que estar sempre se cuidando É... Fisicamente, mentalmente Eu acho que é um... É... Um conflito, sabe? Então assim, a minha dica é Façam as coisas pensando muito mais do que estética Treinem pela sua saúde Pela sua... Pelo seu futuro Feliz, enfim Treinem, exercício Façam terapia Acho que é o conjunto, assim E com certeza você vai se tornar uma pessoa muito mais bela É... Em todos os tempos que não tinha uma festa Assim, pra mim me arrumar muito bem De gala Então assim, tô esperando Já tô aqui, já encantada com tudo que a Fly fez E eu tô com bastante expectativa Mas tenho certeza que ela vai suprir todas Meus amores Não sei se sim Eu tô fazendo um sucesso Tô muito feliz DJ Kredpitch Ele é um... DJ que é... Compositor E assim, um cara sensacional E agora vem lançamento aí do meu EP São cinco músicas autorais Indéditas Tem comoção minha Tem muitas histórias E vem aí em breve pra vocês Dia 27 Poxa, ó O diagnóstico precoce aumenta demais as chances de cura do câncer de mama Então é muito importante Pra gente conseguir fazer diagnóstico precoce O primeiro passo é observar a nossa mama durante o mês Perceber se tem alguma alteração Seja examinado por um profissional de saúde uma vez por ano E quem tiver mais de 40 anos, mamografia anual E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau